Próximo, por favor, vambora! Querida, tá de cabeça pra baixo. O quê? Papel. Gente, eu não tenho paciência pra quem tá começando não, tá? É, na próxima vez não me manda... Por favor, você se apresenta? Dora Vigarela, 25 anos. É, o que você já fez da vida? Eu preciso saber alguma coisa de você. Você canta, dança, o que você já fez? Ah, eu já fiz algumas coisas. Produção, sério. Não, tá? Não, umas coisas interessantes até. Não se esqueça de laber o fundo, amiguinho. Aqui, assim, ó. Vou, amiga. Pra trás, amiga. Perna. É, eu achei muito Família Tradicional Brasileira. Não me agradou muito. Você tem alguma coisa que seja realmente incrível que você tenha feito por aí? Ah, eu gozei sendo hipnotizada e teve mais de 2 milhões no YouTube. Só isso, assim. Tá contratada. Leva ela pro camarim que ela vai fazer a maquiagem e a gente começa a gravar em 5 minutos. Uhul! Gente, eu fui aprovada, sim! Vocês, sim, você, atrás da tela, vai poder participar do nosso programa. Você vai mandar as suas situações de vergonhas. Cada semana vai ter um tema. Aí vocês mandam e vocês aparecem no programa. Então, assim, se prepara, porque semana que vem, quinta-feira que vem, dia 13 de fevereiro, vocês vão ter o primeiro programa Morri Mais Passo Bem aqui no Mônio Show. Então vocês já se inscrevem aqui nesse canal, já deixa o seu like. Toda quinta-feira Morri Mais Passo Bem com Dora Figueiredo e... Comigo, com o João, Dora Figueiredo e João Miranda. Os convidados também, que vão ter convidados. Convidados maravilhosos. E vocês. Vocês vão estar também. Gente, são muitas pessoas. É muita gente, é muita gente. Tô muito animada. É isso, gente. Ai, me abraça. Me abraça, gente. Vem cá. Ah, me abraça, gente. É isso. Tchau, tchau.